E aí pro Tonho pegar um pouco de cebola e rodela lá pra gente botar no bife de fígado Que a gente vai fazer esquentando a sobrinha do almoço e fazendo, né, um fígado Um fígado de boi Fígado de boi pro almoço Aí eu já fiz esse temperinho Esse tempero aqui, gente, na verdade nem alho tem Eu botei cebola Pimenta calabresa, pouquinho Hortelã, pimenta Que umas pessoas chamam de gordinho Aí ele pegou um pouco de cebola congelada pra gente botar Botar no fígado Ué, o óleo que tá esquentando, Tonho? Tonho já botou o óleo esquentar Pediu, Tonho, cuidado com a banana, hein, Tonho Por que que você não aproveita, Tonho? Não traz essa banana já pro sorvete? O Tonho vai fazer O Tonho vai aproveitar as bananas que tá congelada lá pra fazer o sorvete Vai fazer o sorvete com a banana Não vai fazer só o sorvete, não Vai aproveitar Tonho, essa banana aí Dá pra fazer até uma sobremesa Botamos rapidinho uma banana lá congelada Olha ali, gente, a banana A banana mostra Aí, a banana congelada Ele vai bater pra fazer o sorvete Cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter o cuidado com o liquidificador Aí eu vou fazer o fígado O fígado tá bonito, ó Fazer pra janta Tem arroz e feijão? Adoramos, fígado A salada Do almoço acabou Tá bonito Agora eu tô fazendo o fígado de boi Eu gosto dele cozido Bem, bem passadinho Bem cozido Depois eu boto Faço um molinho Pimenta e cebola Bebê E o Tonho tá aproveitando Tonho Eu não acredito que você tá botando o tabuleiro em cima da máquina Bota aqui Porque arranha o vidro da máquina E com força também Às vezes o homem com força Ele forçando pra tirar a banana ali Pode quebrar Gente Nós estamos dando um jeitinho Um jeitinho na comidinha Tá batendo direitinho Eu dei uma pausa Por causa do barulho O quanto ele faz ali É um sorvete de banana Tinha bastante banana Eu congelei Pra fazer um sorvete Aquele sorvete que tem canal aí Show de beleza Eu não gosto de fazer nada em fogo Carne No fogo baixinho Eu gosto dessa trempe grandona Mas foi fritar a coisa hoje Foi fritar a torresma Aí caiu gordura na chapinha Se você não lavar Ela fica preta Depois você custa tirar a sujeira dela Deixa o papai se esquecer aqui Olha o barulho Olha o barulho Gente Não vou dar pausa Olha meus amores Essa banana congelada Ela serve Liga essa lâmpada aqui Que fica mais comprida Ela serve tanto pra sorvete Que pode ir pra congelar Tanto ela serve Ela serve tanto pra sorvete Como serve pra uma sobremesa Você botar canela em cima E fazer essa sobremesa deliciosa O Tony tava batendo ali Mas o homem Vocês sabem né Um pouquinho sem jeito O homem aqui de casa É um pouquinho sem jeito Então eu que fui bater ali É pra não dar releixo No liquidificador Ah não acredito O Tony tá não vendo isso aí Não Ele tá não vendo Eu vou Eu vou fazer o Eu vou fazer o restante Aqui da bananinha Rapidinho Ficou bom? E eu vou bater Enquanto as bananas Estão congeladas No restante Vai bater pouco Pra bater gente Pra não forçar muito O seu liquidificador O Tony tinha botado Um pouquinho a mais Da banana Eu fui ali Tirei um pouco Tem que bater aos poucos Senão força muito O liquidificador E quer saber O que eu fiz nessa banana ali Botei uma gotinha Bem de água Bem de água Pra ajudar Porque senão Não batia direito Porque vai pro freezer Hã? Não Isso aí você tem que botar Num pote com tampa Pra botar no freezer Se for pra sorvete Se for pra sobremesa Pode até botar Uma canela aqui em cima Né meu amor Pra comer Ele que sabe Isso aqui também É uma sobremesa Uma sobremesa De banana Com um ingrediente Meu amor Você congela A banana em pedacinho Depois você faz Essa sobremesa Aqui ó Você pode colocar Você pode colocar Canela aqui Então é isso aqui Você já pode Já botar no pote Aí tem Tem até pote de sorvete Que você pode botar dentro E botar Congelar lá no freezer Tem que ver Eu não gosto De Não liga Com uma coisa Gelada demais da conta O Tony gosta de sorvete Tá ali Fazendo um pouco de sorvete Você botou no pote grande Você podia ter botado no menor Tá bom Tá Então eu vou acabar De bater as bananas Então É aquele lá Que olha a sobremesa Vou mostrar pra vocês Aqui meu amor É o bife de fígado Que eu tô fazendo Vem cá pra vocês Verem como o bife de fígado Ficou bonito Tá ficando O Tony falou que tá macinho Gente Ele comprou um fígado lá Falei Será que é macio o Tony O Tony falou que tá macinho Esse fígado Enquanto eu vou ariando A chapinha ali Que tava preta Aqui Olha que lindo que ficou Ah não tá vendo pra vocês ver não Olha aí Olha que lindo aí Acaba de bater Tony Só que você faz aquele negócio Que eu te falei Aonde tá o Aqui Bife de fígado Eu acho que não tem sangue Mas não Já tá um tempo cozinhando Eu falei que tinha Vasilha de sorvete Do tamanho ideal Mas você botou nessa Agora deixa nessa Que aí Já senti tanto Aí Aqui eu já boto Cebola Já tem um arrozinho Quente aqui Já vou dar uma abafadinha Aqui Porque eu gosto mesmo Das coisas bem cozidinhas Carne Então Esses troços que tem sangue animal Assim É cozinhar mesmo Meu amor Deu um tantão Olha Deu um tantão Pra sorvete Ó Agora vai pro freezer Tá igualzinho Aquele sorvete artesanal Lá de São Paulo Né Tony Que é só das frutas Eu acho que é feito Todo assim Uma Uma sorveteria Que tem lá em São Paulo Que a Cris Levou nós pra conhecer Que é sorvete artesanal É tudo da fruta mesmo Não leva nada de diferente É só a fruta Entendeu Meus amores O fígado de boi Aqui em casa Tem que ter caldo Porque eu tô em breve O caldo das carnes Então tem que ter Tem que meter água No quilo É só o feijão O caldo das carnes Mas aí não era Pra trocar não Porque o feijão Toma uma delícia O feijão daqui de casa É muito gostoso Trocar o feijão Pro caldo de carne É Só o Tony Só o Tony Agora vou mostrar Vou mostrar pra vocês Aí meus amores Tem que ter caldo Assim mesmo Mas como eu frito muito Ele faz essa releixada Na panela Eu frito mesmo Não gosto de sangue De comer sangue Na carne não Gó de carne Muito bem passada Pode ser carne Que pôr Aí Tá pronto o fígado E o Tony Tá executando ali Tá reclamando Que tem pouca melancia Pro suco ali Que tem mais congelada Mas aí eu falei Faz com esse mesmo Já é de noite Pode tomar uma água suja Com açúcar Ó O Tony não gosta Dessa água suja aí não Mas eu falei com ele Vai essa mesmo Tá rosa Tá bom Não tá suja não Tá rosinha Então tá bom O fígado tá Massinho mesmo Vamos botar comida Esse tá bom Tony Tá ótimo Hoje tá um diazinho Um frisinho aqui Das oito Para pegar esse prato De comida E esse Tá de barra de coberta E minha televisão Meu amor Você né Eu vou pintar minhas telas Pintar minhas telas Tá cá Ó Pera aí A Rubia Picasso Rubia Picasso Lá dela Ah pega aquela Tony Aquela florida lá Enquanto eu vou arrumando Sua comida Aquela ali É Você fez agora? Não Aquela lá E essa aí Duas telas Consegui dar um jeito Ali Ele não quer comer feijão Mas vai comer feijão Sim Essa Não Tony Essa aí eu já mostrei Neide Aquela lá Que eu pintei Ela lá na rack Ah tá Agora Agora gente Eu tô arrumando Comida Botando bastante Olha que linda Gente Vou dar uns reparos Olha assim Tá brilhando Pode pendurar De qualquer forma Ela tá molhada ainda Depois eu vou Ai a comida É só isso mesmo Arroz Feijão E carne É Vou ver Picasso Eu tô procurando Mais coisa Tô procurando Mais coisa Mas é janta E come assim Né Come assim Né Ah meu Deus Botei O Tony Não come de gato Nem de pipaca Sujei a toa Ó Arroz Feijão E fígado Tonto Agora eu vou Vem minha comidinha Vem minha comidinha Vou pra terapia Lá dos quadros Tá Eu vou comer Também um pouquinho De arroz Com fígado Só tô bem Bem com água Na boca desse fígado Porque ele tá macio Quando ele tá duro Eu não gosto de comer Não Mas ele tá macio Então eu vou comer Um pouquinho Tá servindo Meu amor Meu amor Tô servindo Um papá Gostoso Desse Um arrozinho Um feijão Gostoso Arroz Soltinho Da nossa panela De um minuto Que a gente Faz na panela De pressão Ó Olha isso Só que eu vou pegar A faca né Pra cortar a carne Hum Que delícia Hum Fica Doutor Uma delícia Com esse arrozinho Que sem feijão Nada melhor Gente do céu Hum